O restaurante São Jorge, localizado no Centro Histórico da Vila das Velas, conta com um espaço remodelado e acolhedor. Foi a pensar nos clientes que o restaurante criou uma nova sala, priorizando a privacidade de quem frequenta este espaço. A cozinha e as casas de banho foram tamanhárias que sofreram melhorias significativas. Começámos por remodelar primeiro a nossa sala já existente, começámos por meter essa espécie de madeira nas paredes, para o som ficar mais acústico, que antes um dos nossos problemas aqui na nossa sala era muita claridade e o som fazia muito eco. Então decidimos colocar essa madeira para fazer com que o som ficasse mais acústico. Depois também remodelámos ali as casas de banho, com diferença entre as mulheres para os homens. As mulheres então ficaram com o material dourado e os homens ficaram com o material prateado. Aqui na nossa sala nova, que nós chamamos a nossa sala vivo, que tem uns sofás, tem umas cadeiras mais confortáveis. Também recuperámos os nossos móveis antigos, que antes eram uma loja das fazendas. Conseguimos recuperar esses móveis, ficaram lindíssimos. E acrescentámos ainda mais duas casas de banho, ou seja, no total este restaurante tem quatro casas de banho. Também aumentámos a cozinha para ser mais fácil de servir então as duas salas. Este espaço, situado na Ilha de São Jorge, conta com um horário flexível e dinâmico. A emenda é composta por produtos locais e regionais, oferecendo o que de melhor os Açores e a Ilha do Dragão têm para oferecer. O nosso horário funciona das nove da manhã, sem ser aos fins de semana. Aos fins de semana é por volta das dez. E então da semana é das nove até às uma da manhã. Conforme se tiver clientela, claro que nós ficamos aqui, nunca fechamos as portas. A nossa cozinha funciona desde o meio-dia até às onze da noite. Se por acaso soubermos que vem um barco entre às onze e à meia-noite, fechamos a cozinha só à meia-noite. A nível da nossa emenda, a nossa emenda é com produtos regionais. Por exemplo, temos o nosso atum, de cá dos Açores, a nossa batata doce. Tudo o que está na nossa emenda é produtos cá dos Açores e muitos deles aqui da nossa ilha. Dos vários pratos, destacam-se o polvo dos Açores e o atum, com opções para crianças. Como entradas, há as améjoas da Caldeira de Santo Cristo e as tradicionais lapas de São Jorge. Ha saído muito bem o bacalhau, o nosso polvo dos Açores, que é com legumes e batata doce. Também temos o nosso atum, que também leva um puré de batata doce, que sou suspeita, mas é excelente. Também temos uma opção para as crianças, que é um risoto de frango. E claro que nas nossas entradas não podia faltar então as nossas améjoas da Caldeira de Santo Cristo e as lapas. Neste espaço, pode-se encontrar um ambiente distinto nas duas salas disponíveis. Nesta sala é um ambiente que é mais para despachar, comida mais rápida, pessoas que estão com alguma pressa. E depois temos então a nossa sala VIP, que é uma sala mais tranquila, mais cómoda, para quem quiser ter mais privacidade, digamos assim. Todos são bem-vindos a este espaço, que conta com uma cozinha e a menta de excelência, conforme nos referiu Marta Soares. Espero que todos os que deixam aqui a ver essa reportagem, que sintam-se convidados a vir cá. Iremos receber de braços abertos e de certeza que não se vão arrepender, porque nós temos uma cozinha excelente. O Restaurante São Jorge, um espaço de referência na Vila das Velas. Tudo sobre a sua terra, ao minuto. Rádio Ilhéu. Rádio Ilhéu. Rádio Ilhéu. Rádio Ilhéu. Rádio Ilhéu. Rádio Ilhéu.